Música E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com a Bragia Droid, tudo bem com vocês? Bom, eu vou ensinar aqui vocês como faz pra pegar os trajes desse evento, sem gastar a gema, né? Olha só, vocês perceberam aí, né? Equipe de arma, eu já completei esse aqui, coletei todos esses treinos aqui ó, fogos e artifícios de aniversário, tá vendo? Eu tô com 125 fogos e artifícios de aniversário, beleza! Tem dois eventos, você passa pro lado, tem outro, né? Pra lá, quer dizer, pra lá, ainda tô completando uns aqui, a falta desse aqui é de obter o equipamento e usar a habilidade de raio E chegar a 100% Mas então, onde é que tá os trajes, onde é que você gasta aqueles fogos e artifícios? Vem baú Tadá! Evento Olha aqui, viu? Do lado do equipamento, olha, evento É que você pode conseguir um traje B ou S Mas vamos ver o que que é? Ah, eu já tenho! E nisso você vai indo assim, entenderam? Tem que juntar aqueles pontos de evento Pra vocês parem seus trajes, né? No caso também Aqui eu consegui essa aqui e essa Vai levar 37 Vai levar 37 Sacaram? Só que só ganha B e S, viu? Vai ganhar um... Ó, B e S, B e A Então é assim que vocês vão ganhar traje aí fácil Só pelo evento Sem gastar gema, né? Não sei se vocês já sabiam disso Mas então eu expliquei Vocês vão fazer explicando Pra que que servem aqui esses fogos e artifícios que vocês ganham Falou? Falou? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado, valeu, falou, fui! É explicado